A senhora está fazendo uma biografia. Exatamente, uma biografia. Hoje, dona Cláudia, se a senhora tivesse que dar um conselho para quem é aluno, para quem está entrando, para quem quer entrar na polícia militar, sendo mãe de um policial que, infelizmente, teve uma fatalidade e não está mais com a gente, que conselho a senhora daria para esses jovens que querem entrar na polícia, na guarda, na polícia civil, enfim? Eu diria para que eles pensassem nas mães deles. Porque todo jovem tem um sonho. E aí, quando eles colocam esse sonho na cabeça, eles não... Eu admiro eles irem em busca dos objetivos deles. Mas o mundo hoje está tão violento. Muito violento. Os bandidos estão ganhando vez e voz. E os policiais não. Então, eu queria que vocês pensassem nas mães, nos pais. Quem tem irmãos nos irmãos. Porque vocês estão realizando os sonhos de vocês. E aí, que Deus livre, acontece uma fatalidade. Vocês vão estar derrubando o sonho de um pai, de uma mãe. Pensem, realmente, se vale a pena da maneira como estão as coisas no Brasil em relação a isso. A bandidagem, infelizmente, está tomando conta de tudo. Então, pesem isso. Pensem na família de vocês, antes de colocarem os sonhos de vocês à frente de qualquer coisa. Seu Carlos, o senhor daria algum conselho para esses jovens? Bom, como eles podem ver, tem muitos que têm muito orgulho de ser policial. Até crianças dizem assim, eu quero ser polícia. Mas, realmente, é uma profissão perigosa. Se tem estudo, se puder seguir para outra vocação, eu peço que siga o outro destino. Mas, se já tem a vocação de família, ninguém pode impedir. Eu sigo os seus passos. Tem muitos policiais, não é porque o Patrick foi muito rapidamente, como muito novo, mas tem militares aí que servem, virem de 30, 40, ficam aí e saem leso, sem um tiro, sem uma gravidade, de uma ocorrência. Então, isso aí, como a Cláudia falou, por um lado eu concordo, do outro lado eu não concordo. tem que seguir a vocação, senão nós vamos ficar sem proteção com a nossa sociedade. Qual era a religião do Patrick? Porque ele tinha as tatuagens de orações de fechamento do corpo. O Patrick, ele era muito espiritualizado. O Patrick, ele tinha algumas... A minha família... Eu fui criada em igreja católica, mas a minha família, a maioria, elas vêm de uma... de uma doutrina espírita kardecista, e o Patrick lia muito sobre isso. Inclusive, ele estava lendo o Divaldo Franco quando aconteceu. Foi um livro que eu dei para ele de presente, do Divaldo Pereira Franco. Então, ele era devoto de São Jorge, e ele tinha a oração de São Jorge gravada no corpo. E aí, no laudo, consta que a bala alojou justamente na parte da oração em que diz balas, armas e balas de fogo meu corpo não alcançarão. E foi ali que a bala atingiu. Ele era uma pessoa muito espiritualizada, e infelizmente ele não tinha um tempo para seguir uma religião, mas livros espíritas ele lia muito. Diretor Elia Júnior Ele tinha Ele tinha Ele tinha ele ele era uma